A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Comigo tudo na santa paz de Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da oração, o poder da oração. Vamos lá em Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Guarde bem esse versículo. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, Singe-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, Lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo, seguia. E não sabia que era real o que estava vendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Até aqui. Mas vocês podem ler até o final, tá? Leia todo o capítulo que termina no versículo 25. Bom, como eu disse para vocês, muitos de nós sempre buscamos a Deus em oração. Só que com o passar do tempo, essa busca se torna, às vezes, muito árdua. Porque muitas pessoas reclamam que não veem nada acontecer. Elas não veem um sinal da parte do Senhor. Principalmente na restauração do casamento. As pessoas buscam a Deus, mas elas sempre seguem por sinais. Elas querem ver alguma coisa. Muitas pessoas reclamam que quanto mais oram, mais as coisas se complicam. Outras reclamam que oram, oram e não veem nada. Outras ainda dizem que não têm mais forças para orar, porque o tempo está passando e não veem nada acontecer. Bom, meus amigos, eu digo a vocês, a oração tem um poder imenso. A oração é o nosso canal, é a nossa porta de comunicação com Deus. A oração tem uma eficácia tremenda. Ela é a base de tudo. Se você tem uma vida cristã, você tem que ter uma vida de oração. No capítulo 5, que eu falei para vocês, no capítulo não, desculpa, versículo 5, que eu falei para vocês, se atendem nesse versículo. Está escrito assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Toda vez que eu lia essa passagem, eu me perguntava, como será que o anjo conseguiu tirá-la? Será que cegaram os guardas? Porque a gente sabe que uma cadeia, ela tem segurança reforçada. Ainda mais aqui, quando se fala de Pedro, como os cristãos estavam sendo perseguidos, ele estava com muitas pessoas cuidando, guardando. E ele tinha que passar por duas guardas. E como que ele conseguiu passar? Mas aqui no capítulo 8, o anjo fala para ele, singe-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. Ou seja, quando Pedro, ele realmente creu, e ele obedeceu, ele se tornou ali quase que invisível. Porque quando o anjo fala para ele pôr a capa, ele é mais ou menos como uma capa de proteção, para que as pessoas não ouvissem. E, por certo, Pedro teve algum tempo para se aprontar e sair caminhando normalmente pelos corredores da prisão. Ele singiu e atou as alparcas, colocou a capa. E ninguém reconheceu. Mas por quê? Porque, na realidade, quando ele fez tudo isso, ele já não tinha um aspecto de prisioneiro. Ele já estava muito bem alinhado. O anjo resplandecia o poder de Deus em Pedro. Então, se ele passasse alguém o visse, não o reconheceria como um prisioneiro. Porque o Senhor o limpou. Fez com que o anjo ali o limpasse. E ele saiu ali e passou por todos. E bem na hora ainda que aparece o anjo, fala que na hora as cadeias caíram. As algemas ali caíram. Ele não estava mais preso. Ele não estava algemado. E daí, quando eles passaram pelas duas guardas e eles chegaram pela porta da frente, a porta de ferro, ela simplesmente se abriu. E o que dava para a cidade. E a igreja estava em constante oração. Então, meus amigos, às vezes vocês podem achar que a oração não está surtindo efeito. Muitas pessoas me perguntam como orar. E eu sempre falo, a oração é uma conversa com Deus. Converse com ele como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Com um confidente, com alguém que você confia. Quando nós somos pequenos, eu lembro, vou falar de mim, criança, eu lembro que eu sempre ia para a casa da minha avó, que era perto, algumas quadras da minha casa. E à noite, quando nós voltávamos, nós voltávamos, eu sempre pegava no braço da minha mãe e fechava os olhos e vinha de olho fechado da casa da minha avó até em casa. Eu abria praticamente quando estava na quadra. Coisa de criança. Mas vocês percebem a confiança da criança nos pais? como nós confiamos nos nossos pais? Eu vejo pela minha filha. Quando ela vai atravessar a rua, eu pego na mão dela. Ou quando ela tem medo, a primeira coisa que ela faz é procurar o pai ou a mãe onde está. Mesma coisa a nós. Quando nós temos a segurança em Deus, a confiança, nós entregamos as nossas causas de olhos fechados. Isso me veio à mente, sabe? Aquela coisa de criança, de você fechar o olho e ir caminhando. Porque você sabe que a tua mãe, eu sempre estava de braço dado com a minha mãe. Então, eu sabia que ela não deixaria que nada de ruim me acontecesse. Ela não deixaria que nenhum mal chegasse até a mim. Ela me cuidaria até o final do caminho. Assim é Deus conosco. Ele nos cuida. E todas as vezes que nós abrimos nossa boca em oração para falar com Deus, Ele nos escuta. O Senhor escutou todas as petições sobre o povo que clamava por Pedro, pela vida de Pedro. E foi algo tremendo. O Senhor libertou Pedro da prisão. O Senhor resplandeceu a sua glória nele. Ele saiu de lá forte, fortalecido. Por quê? Porque o Senhor fez esse milagre. E o Senhor faz. Aquele que resgatou Pedro da prisão, que foi Deus que mandou o anjo, Ele é o mesmo hoje. Nada mudou. Ele continua nos guiando. Ele continua nos cuidando. E eu falo isso porque as misericórdias do Senhor são infinitas. Eu sei que muitos hoje estão buscando pela restauração do casamento cansados, muitos se arrastando. Mas tem uma confiança em Deus. Quando o povo clamou, o Senhor os libertou. O Senhor os libertou. não só a Pedro naquele ato, o Senhor libertou a todos. Porque os cristãos estavam sendo perseguidos por serem cristãos, por defender a Cristo. E quando Pedro saiu, o povo não acreditou. Como que Pedro conseguiu sair? Foi um alvoroço. Como que o Pedro fez? E a justiça chegou naquele lugar. então eu quero que vocês leem tudinho pra ver. Porque o povo ele confiou e ele exclamava que a voz de Deus era a voz poderosa e não era a voz do homem. Porque Herodes fez tudo aquilo, mas quem libertou Pedro foi Deus. A palavra do Senhor naquele tempo ela se multiplicava porque a confiança se fortaleceu. É a mesma coisa quando a gente ora por um casamento ele é restaurado. Quando a gente ora por uma família quando a gente ora por alguém que está num vício eu creio sim que tem o livre-arbítrio eu creio que a pessoa escolhe o caminho dela sim mas se uma igreja clamar se um povo orar o Senhor traz de volta sim o Senhor não força ninguém não é isso mas o Senhor cria situações para que a pessoa se arrependa para que a pessoa tenha um encontro verdadeiro com Cristo e a partir do momento que seu cônjuge que está aí no mundo tem um encontro verdadeiro com Cristo ele vai abominar o pecado porque o pecado não fará mais parte da vida dele porque aquele que está com Cristo que tem um encontro genuíno ele não consegue mais ficar do lado do pecado então não desistam dos seus casamentos não desistam das suas famílias orem a Deus leem toda essa passagem de atos que vocês verão o quanto o Senhor foi misericordioso uma igreja que orava e clamava sem cessar por ele para que o Senhor fizesse justiça e o Senhor fez era uma oração incessante então tá orar sem cessar orar e vigiar é isso que o Senhor nos recomenda nós nos fortalecermos em oração a fé em Deus então quando nós estamos em oração o Senhor nos fortalece ele fortalece a nossa fé ele fortalece o nosso espírito o nosso canal fica mais forte a nossa intimidade com Deus a nossa proximidade com Deus ela fica mais forte porque o Senhor ele veio para libertar os cativos ele veio para fazer cair as armarras do diabo ele veio para nos fazer enxergar o quanto o Senhor é bom para nós prosseguirmos com o Senhor com nova aparência como homem novo assim como o Pedro ele foi reconhecido como um homem novo um homem que saiu foi liberto da prisão pelo anjo uma nova criatura realmente que ele não precisou fazer nada o Senhor fez por ele mas enquanto isso ele estava ali crendo no poder de Deus mesmo sabendo que ele seria morto assim mesmo ele acreditou que algo o Senhor faria por ele quando a gente busca uma restauração no casamento muitas pessoas querem agir com as próprias mãos querem tirar um peso só que eles querem passar por cima do decreto do Senhor e eles agem fazendo tudo errado vão atrás imploram enquanto isso são humilhados então entregue essa causa para o Senhor aguarda aguarda que o Senhor fará justiça a teu favor muitas vezes a gente tem que ficar preso ali na caverna esperando o momento porque em oração o Senhor liberta os cativos então o que nós temos que fazer é orar nós não temos que fazer nada além disso porque nós não temos o poder de libertar um marido nós não temos poder de restaurar um casamento não nós não temos isso quem tem é Deus o que nós temos que ter a obediência nós temos que ter obediência e um posicionamento cristão para que o Senhor opere a nosso favor a oração ela é totalmente eficaz em muitos casos vocês podem ver vários testemunhos de pessoas falaram eu orei tanto para que meu filho fosse liberto das drogas eu orei tanto para que meu esposo tivesse um emprego eu orei tanto para a gente conquistar a nossa casa própria tudo isso foi debaixo de oração só que eu falo para vocês que quando a prova vem ela é difícil porque a gente esquece tudo que Deus fez a gente entra em desespero mas o Senhor é aquele que nos coloca no rumo certo a oração faz isso é o nosso relacionamento com Deus a oração ela faz reverter casos que não tinham mais solução como esse esse de Pedro não tinha mais solução aos olhos humanos Pedro ele estava preso ele ia para a morte e depois seria apresentado depois da Páscoa como mais um cristão que foi aniquilado só que o Senhor fez diferente o Senhor libertou ele e ainda colocou ele como prova viva da eficácia da oração que um povo clamou e orou e o Senhor libertou então gente não tem medo não tenham medo de orar pelos casamentos não tenham medo de orar pelo cônjuge pela libertação do cônjuge que o Senhor faz o mesmo anjo que foi lá libertar Pedro é o mesmo anjo que pode estar aí indo na tua casa no teu trabalho onde está seu esposo onde está a sua filha o seu familiar que está perdido o Senhor é aquele que resgata ele resgata vidas ele faz reverter casos que aparentemente estão perdidos ele abre portas onde não tem a oração ela é poderosa para trazer qualquer libertação isso é qualquer libertação até nossa mesmo a nossa libertação de mágoa de rancor de raiva de falta de perdão o poder da oração ela traz libertação porque enquanto nós estamos orando pela outra pessoa o Senhor está nos limpando uma oração ela é poderosa então eu falo para vocês não tem medo de orar o poder da oração ela é infinitamente capaz de alcançar os ouvidos do Senhor tocar no coração do Senhor não tem medo de pedir muitas pessoas falam assim mas eu acho que eu peço demais agradeçam o que Deus faz e peçam se for da vontade do Senhor ele vai fazer eu sempre nas minhas orações eu pedia para que o Senhor fizesse conforme fosse a vontade dele eu sempre falo para o Senhor a minha vontade lógico para o Senhor a minha vontade é de ter meu casamento restaurado mas faz conforme for a sua vontade porque a sua vontade é perfeita e agradável e eu sei que o melhor para mim o Senhor vai fazer e o Senhor fez o Senhor fez porque o Senhor é Deus só que assim eu tive que me quebrantar em oração eu tive que me aproximar de Deus porque nós não passamos desse deserto à toa nós não estamos aqui à toa nós estamos sim por um propósito que é nos chegar mais a Deus conhecer os seus caminhos né estudar a tua palavra e assim colocar ele como base como alicerce do nosso casamento então meus amados eu conheço esse capítulo de atos eu quero mostrar para vocês que o Senhor é poderoso que ele envia anjos então peça Senhor envia anjos para me justificar envia anjos para estar comigo Senhor vai lá envia anjos para libertar o meu esposo liberta ele Senhor tem um encontro quantas pessoas tiveram encontros com Deus terríveis tem pessoas que já testemunharam que o marido do nada começou a chorar no meio do caminho porque ouviu a voz do Senhor falando volte para casa ele não tinha forças mas ele voltou então eu falo para vocês o Senhor faz obras grandiosas basta nós crermos estarmos no centro da vontade de Deus é isso que nós temos que estar Senhor eu estou no centro da tua vontade não estou Senhor o que falta o que falta Senhor né e olha vejam só Herodes quando foi procurar Pedro e não estava mais ele não acreditou né como assim como que saiu de que forma saiu nem os soldados sabiam como ele tinha saído quem foi lá tirar Pedro né não tinha gente era Deus era o Senhor que tinha enviado o anjo para libertar Pedro e assim como o Senhor enviou aquele anjo para libertar Pedro peçam que o Senhor envie esse anjo para libertar todos aqueles que estão acorrentados com cadeias presos no mundo adultério do pecado da lacívia do engano peço para o Senhor libertar todas as famílias para o Senhor restaurar os casamentos peçam isso não tenha medo não sabe tem uma conversa com Deus e cada dia mais peço para o Senhor fortalecer vocês em oração quando vocês oram e enquanto vocês oram anjos cantam ao redor porque o Senhor está guardando você tua casa tua família então pensa assim Senhor hoje eu oro porque eu sei que a minha plantação hoje é diferente antes eu orava diferente eu já queria para ontem para agora Senhor hoje eu quero que o Senhor faça conforme a tua vontade então o Senhor faça da tua forma mas para que eu não sofra o Senhor tira sofrimento o Senhor tira angústia o Senhor tira tudo o Senhor liberta então com essa palavra eu quero dizer a vocês que o Senhor ele é mais do que capaz para restaurar o casamento o Senhor é mais do que capaz para nos livrarmos da prisão de qualquer prisão e o Senhor é mais capaz de fazer além daquilo que nós imaginamos porque ele é Deus ele faz em Salmos 108 capítulo 13 está escrito assim em Deus faremos proezas pois ele calcará aos pés dos inimigos isso é verdade um prisioneiro que estava lá ele estava lá preso pelo inimigo ia ser morto o Senhor foi lá e o tirou como é que o Senhor não vai nos justificar o Senhor abre cadeados ele abre portões ele tira nós ele nos tira da cadeia ele tira as amarras as amarras que nos impede de glorificar o teu santo e poderoso nome amém eu quero que essa palavra hoje fortaleçam vocês e ore porque o anjo vai passar libertando todos que estão clamando por misericórdia libertando os cônjuges e restaurando casamentos Deus abençoe a todos e um forte abraço Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos